Fala galera, aqui quem fala é o Victor. Vídeo de hoje, um boxe do monitor Dell Alienware Quad HD, este é lógico aqui em casa. Ele é 27 polegadas, Quad HD, fast pass, 180 FPS com overclock. Cara, esse monitorzão aqui foi um sonho que eu tive por muito tempo, que eu tive que ter um monitor Quad HD, vou abrir para vocês, e as minhas experiências com vocês, vamos ver como é que é. Eu acho que eu vou ter que deitar a caixa dele, pessoal. Vem dessa forma, acho que eu disse tudo essa roupa. Esse aqui, pessoal, é um cabo, acho que é um USB, tipo, USB, vamos lá. Tem um cabo de ponte, esse daqui é um cabo playport, eu acho, tipo C, esse daqui é a base dele, pessoal. Vamos abrir a base para vocês verem. Vamos lá. A gente já vai montar a base agora, ela é bem sólida, ó, com adesivo de G-Sync. Vamos lá. Aqui, vamos abrir mais. Aqui tem uma caixinha que eu acredito que vem todos os adesivos da Alienware, que é uma marca especial da Dell. Esse daqui, ele vai sustentar o monitor. Vamos abrir ele aqui, pessoal. Tem bastante adesivo aqui, como é que você passa? Tem muito bem embalado. Eles mandam pelo FedEx, eu comprei ele pelo Magazine Luiza, na promoção. aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, bem bonito, ó, com o escritório Alienware. Você vê que é uma coisa muito bem feita mesmo. Tem um espaço para você passar os cabos para esconder eles. Vou guardar aqui para a gente montar agorinha. Vamos lá. E aqui, essa parte já terminou. A próxima parte é o próprio monitor. E aqui, eu vou estar fazendo um corte no vídeo e vou montar ele, tá, pessoal? Rapidinho. Voltamos aqui, pessoal, com o monitor Quad HD. Já instalei ele, o nosso Alienware. Cara, vocês podem ver essa diferença de um Full HD para um Quad HD. Eu não sei se no monitor, vocês conseguindo ver ele através do celular, vocês vão conseguir ver a diferença. Eu achei o de Quad HD mais nítido. É bem mais nítido que o outro. Eu fiz para vocês aqui já a procura para a gente poder fazer os testes. O primeiro que eu fiz, que é o de Ghosting, né? Como ele é um monitor 180 no overclock, eu deixei ele em estoque por enquanto. Que, por enquanto, o meu PC não roda ele a tanto FPS, assim, nos jogos mais pesados. Então, deixei só 165. Que já é uma coisa muito boa. Vocês podem ver, ó, que eu, pelo menos, não noto muito Ghosting. Praticamente muito pouco. Eu também testei, é... Deixou fechar para vocês aqui. Né, porque o pessoal vai falar assim... Ah, eu estava com cor... Pera aí. Eu tive um probleminha aqui com pouco espaço, né? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui, ele com a tela... Full Black. Deixa eu... Vamos esperar ele apagar aqui. Temos aqui pouco vazamento de luz para um IPS, né? Não é tanto vazamento de luz. Na minha... No meu monitor, né? Também vamos testar o Dead Pixel. Que é a tela branca, certo? Vamos lá. Eu, pessoalmente, acredito que está perfeito. A Dell tem um excelente controle de qualidade, né? Se tiver, talvez, alguma poeirinha, mas... Duvido. Está perfeito o monitor. E agora vamos fazer os testes de jogos, né? Que é o que vocês mais se interessam. Vamos lá. Outra coisa, pessoal. Ele também tem um controle via software. Eu ainda estou apanhando, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Ele tem várias funções de configurar. Tem essa parte de crosshair, que eu não manjo nada. Eu ainda vou mexer nisso aqui. Eu só pesquisei qual que seria a configuração ideal para brilho e luminosidade. Do pessoal que entende mais de monitor. O pessoal falou que a luminosidade dele tem que ser no 28 e o contraste em 75, né? E tem como mudar também, ó. Esse RGB aqui muda de cor. Você pode pôr a cor que você quiser. Quer ver? Você pode ir na parte de iluminação. Você pode escolher, ó. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu... Por exemplo... Deixa eu fechar isso aqui. Nossa, assim... Por exemplo, ó. Tem na parte traseira um número 27 e tem o Alien. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Mas depois eu vou lá de fora e gravo para vocês verem. Vamos testar aqui num jogo personalizado, né? Porque eu não vou criar um jogo normal. Vamos lá. Então vamos começar aqui. Vamos pôr a nossa Nzinha aqui para rodar, né? Tá perfeito? Não. Não, foda-se. Então vamos testar, pessoal. 165 FPS. Eu acho que o meu PC vai dar uma engasgada, né? Porque Quad HD aqui é mais pesadinho. Mas vamos ver. Já está começando o game. Vou testar também no GTA V e no Red Dead. Que, na minha opinião, é o mais bonito de todos. Que eu testei e eu fiquei deslumbrado com a cor que fica. Vamos lá, pessoal. A gente já colocou ele aqui, mas não está em Quad HD ainda. Mas vamos colocar agora, ó. Vai dar uma piscadinha. Tá. Esse aqui é o League of Legends em Quad HD. Vamos lá. Eu acho que eu coloquei para travar aqui. Vamos destravar aqui para vocês verem. Tá, pessoal. A nossa placa tancou o League of Legends a mais de Quad HD. Eu pensei que ela não fosse tancar, né, pessoal? Então é isso. O League of Legends deu certo. Ficou Quad HD a mais de 165 FPS. Eu não joguei nenhuma parte ainda, mas eu estou gostando do resultado que está ficando na tela. Está muito bonito. Vou fazer um corte e nós vamos agora para o CS e para o GTA V. Já volto. Voltamos aqui, né, pessoal, com o nosso GTA V. Vamos pegar um carro aqui para mostrar para vocês como é que está. Eu travei a 60 porque jamais que minha placa conseguiria rodar o GTA V a 165 FPS em Quad HD. Eu tenho essa noção. E eu não gostaria de baixar as configurações gráficas. Eu acho que 60. E outra coisa, o G5 vai ajudar bastante a sincronizar os quadros, mesmo que não seja uma tanta... Tipo assim, tanto, entendeu, pessoal? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o vigilante. Cara, está muito linda a cor, cara. É muito mais nitidez comparado com o Full HD, cara. É impressionante. Vamos lá. Vamos sair de fora. Vamos testar um boost aqui. Cara, ficou maravilhoso. Literalmente, cara. É um outro mundo. Futuramente, eu gostaria muito de fazer um upgrade na placa de vídeo para poder rodar melhor no Quad HD. Que, cara, fica muito bonito. Nossa senhora, eu sou um bom motorista, né? Vocês estão vendo, né? Eu sou péssimo nisso. E vamos, por último, no CS e as considerações finais. E esse aqui vai ser o nosso vídeo de primeiras impressões do nosso monitor Dell. Alienware. Vamos lá. Então vamos lá, né, pessoal? Já configurei aqui para vocês verem em Quad HD. Vamos começar aqui uma partida de treinamento. Mata-mata. Dust 2, né? Que seria um pecado rodar o CS e não rodar o Dust 2, né? Esse aqui é o CS atualizado. Eu, sinceramente, preferi o Global Offensive, né? Mas a Valve quis fazer a mudança. Ficou meio estranho. Sei lá. Eu gostava mais do antigo. Então vamos escolher agora o nosso time. Vamos escolher o time dos contra-terroristas. Vamos fazer aqui. Então vamos lá, pessoal. Então, ele já está rodando a... A gente dá uns 200 FPS. Pessoal, sinceramente, ficou muito lindo, cara. É muito bonito essa resolução, cara. Nossa, errei. Eu sou um lixo no CS, cara. Pronto, matei um, pessoal. Valeu o like do vídeo, né? Então, pessoal. Esse aqui é o nosso CSzinho a Quad HD. E... Espero que vocês tenham gostado. Essas são as nossas primeiras impressões do monitor Dell Quad HD. Rodando a 160 Gps. Se inscrevam no canal. Deem seu like. E eu paguei 2.7K na promoção. Na Magazine Luiza. Chegou rapidão e o frete foi gratuito. Então, é isso. É isso, pessoal. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.